Salve família, nós somos o Polo, dia 13, às 21 horas e estaremos fazendo um sonzinho aonde, moleque? Ali no Mais Ao Vivo, tranquilo, o Polo tá em casa, Google. Aí, como que é, moleque? Google. Estamos chiques aqui, ó, tá ligado? Mais Ao Vivo, dia 13, às 21, fala com nós, valeu, o Polo tá em casa.